Se tem que todo mundo passar vergonha aqui, cara. Porra, não tem muito, cara. Pô, esse lixão só tá fazendo passar vergonha aqui na porta de casa, ó. Como é que leva a canto, ó. Os credo, hein, não é? Pelo amor de Deus, me canto mais, cara, hein. Hã? Porra, olha aí, cara. Olha o rápido aí. Tá dando pra ver?